Estamos aqui na Express Veículos, que é o setor de seminovos da Express Suzuki, para dizer que aqui é multimarca, gente. Qualquer carro de qualquer marca, zero quilômetro, com todas as garantias de uma concessionária, você só encontra aqui. Por quê? Porque eles vão trazer o veículo que você está procurando e com o menor preço do mercado, condições especiais, financiamento, garantias, só na Express Veículos, que é o setor de seminovos da Express Suzuki. Então, aquela marca de veículo zero que você está procurando, não precisa ser só Suzuki, não. Qualquer marca de veículo, venha conversar com os consultores de vendas aqui da Express Veículos, que eles vão dar aquela assessoria que você precisa. E olha, o preço é o menor do mercado. Pode conferir, pode correr atrás, que o pessoal aqui bate o preço mesmo. Não perca tempo rodando por aí. E venha direto aqui para a Express Veículos, que é o setor de seminovos da Express Suzuki e é multimarcas. Fica na Avenida João Pinheiro, número 2896.